Deus vai te abençoar se você fizer a escolha certa. Esse homem jogou um saco cheio de filhote no riozinho. A pergunta que não quer calar é, você pularia no rio para salvar os filhotes? Se você não pularia e deixava os filhotes ser levados pela água, só olha o vídeo. Agora se você pulava na água e salvaria todos os filhotes, faz tudinho.